Notícia rápida e sem enrolação para você, então se inscreva para se manter informado sobre tudo o que acontece no mundo da Fórmula 1, aqui no GB em Casa. Enquanto alguns pilotos se aposentam ou estão se preparando para isso, outros nem querem pensar em aposentadoria. E um desses que acredita que está longe de deixar a Fórmula 1 é Sérgio Pérez. O mexicano está em sua segunda temporada pela Red Bull e conseguiu um contrato até o final de 2024 com a equipe dos energéticos. Mas e depois dessa temporada? Aposentadoria? Pérez acredita que não e já está pensando no que fará dali para frente. O piloto falou em uma entrevista à Sport Build que não se imagina terminando a carreira em 2024, já que ainda é muito jovem e está curtindo muito as corridas. E mesmo reconhecendo que esse trabalho ocupa muito de seu tempo, Pérez afirma que essa é a vida que ele escolheu e não vai deixar isso para trás tão cedo. E que quando chegar a hora, não ficará triste de deixar a Fórmula 1, já que as melhores coisas da vida dele não tem nada a ver com as corridas, mas sim com os momentos que passa com sua família. Mas e você? Concorda com Pérez e ele tem potencial de se manter na Fórmula 1 após 2024?